É véspera de São João, minha gente, mas um São João como nunca visto antes. Sem fogueira, sem grandes festas, mas com comida de milho sim e em família. A gente vai mostrar nesta edição. Vai ter canjica, bandeirinha e uma noite especial em muitas casas. Animação garantida mesmo na quarentena. Elba Ramalho, tradicional na festa de São João em Campina Grande, faz um show pela internet logo mais. O mais bonito de tudo é a gente estar aqui realizando a festa. E o forró não deixa de existir e de dar o tom desta noite. O JPB2 desta terça-feira, dia 23 de junho, começa agora. Olá, boa noite. Este ano o São João é em casa, mas nem por isso será desanimado. Bandeirinhas decoram os ambientes e as comidas de milho não podem faltar. Na volta do intervalo tem mais clima de véspera de São João aqui no JPB2. Espera só um pouquinho que a gente volta já. No sertão, famílias também estão reunidas apenas com quem mora na casa para brincar em esta véspera de São João. Nós vamos ver o que disse um professor de lá da cidade de Pombal. É pensar positivo de que logo, logo todas as tradições vão voltar a ser vividas com toda intensidade. E a gente termina esta edição ao som do trio Chapéu de Palha. Para você, uma boa noite de véspera de São João. E a gente tem uma boa noite de véspera de São João. E a gente tem uma boa noite de véspera de São João.